Programa VIP, oferecimento, óticas de NIS Prime, única como você, Avenida Isaac Povas 1246. Parabéns pra você, é no Origami Bifé, 3627 4080. É pra agora, planos Unimed para empresas com carência zero. Acerte a fórmula do amor, Bambu Brasil, namorados mais presentes. A Alphavira e Bifé, Avenida Miguel Sutil, em frente ao Parque Mãe Bonifácia, a sua festa merece o melhor. E, sinta sensações exclusivas no Florais do Vale, um empreendimento com a qualidade. Vamos agora conhecer a K-Store Boutique, da empresária Carissa Zanetti. O novo empreendimento fica no bairro Boa Esperança. A nossa repórter Ana Cristina esteve por lá e mostra tudo pra vocês. A moda, eu acho que hoje em dia é essencial e faz as pessoas com que elas se tornem melhores a cada dia mais. Elas podem se expor através da roupa, né? Que faz com que a gente se sinta bem. E a K-Store é tudo isso. A gente oferece tudo do bom e do melhor pra todos os gostos, claro, né? Em breve a gente vai estar com o site da K-Store pra colocar as roupas pros próprios clientes escolherem e a gente estando entregando a casa deles mesmo sem ele ter que locomover até a loja. Então isso vai ser uma coisa diferenciada da K-Store pra todo mundo de que a bairro é grande. A impressão é ótima, a loja é linda e as roupas são maravilhosas, né? Principalmente os acessórios. Eu sou uma cliente e fiel. Eu sou meio suspeita porque a vida inteira a Carissa sempre foi, assim, super, super detalhista, sempre andou bem vestida, sempre gostou. E era um sonho dela de conquistar essa loja que vocês viram que tá linda. E hoje, mais do que nunca, além de irmã, fã, cliente. O design da loja tá lindo, as peças são inovadoras, pra um perfil bem jovem. Ela tá... ela vai trazer muita novidade, o pessoal vai gostar bastante. Vale a pena conhecer aqui. Eu realmente não entendo muito de roupa, mas as meninas aqui devem entender tudo. Estão todas lindas. Vale a pena vir conhecer aqui. Cuiabá, normalmente você vai numa loja e você acha, numa você acha vestidinho, na outra você acha uma blusinha. Aqui não. Você chega e você encontra blusinha, você encontra o vestidinho pra sair à noite, você encontra um evento mais social, uma coisa mais, né, empresarial, você encontra aqui também. Então, assim, adorei a coleção. É bem a cara da Carícia mesmo, assim, coisa boa, tem bom gosto, né. Até a sacolinha de você colocar a roupa é toda decoradinha, toda bonita, as caixinhas, todo o peixinho. Então, é tudo, assim, ela pensou, fez uma coisa, assim, com bom gosto. Em cada detalhe, ela pensou pra trazer uma coisa, assim, boa pras clientes, né. Ótima pra Cuiabá. Tá ótima, tá linda a loja. Parabéns, Carícia. Carícia, essa moça linda inaugura aqui no bairro Boa Esperança, Caistor, que tá uma loja fantástica, maravilhosa. E a gente, quando entra, percebe o seu bom gosto. E eu percebi também muita coisa diferenciada, Carícia. Como foi garimpar tudo isso? Como que começou esse sonho de ter uma loja assim como essa? Eu sempre tive o maior sonho de montar uma loja, uma boutique de moda. E eu pesquisei, pesquisei marcas diferenciadas, que eu queria tudo diferente, que o shopping tinha. E eu fui buscando, eu pesquisei muito. E eu achei as marcas que eu mais gostaria de representá-las. E hoje eu consegui ser representante de algumas marcas exclusivas. De onde você tá trazendo essas marcas? De Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. Você sempre gostou de moda? Sempre, sempre amei moda. Aquela que montava o modelito, o look das amigas também? Certeza, das amigas também. As amigas não saiam de casa sem consultar. Carícia, que roupa que eu vou? Porque estilo é tudo, né, Carícia? A gente montar o estilo, ser diferenciado mesmo. Porque, como você disse, a gente vê muito tudo igual. Tudo igual, exatamente. Foi isso que eu fui buscar. Eu fui buscar o diferencial, que eu não queria nada igual. Eu queria o diferente mesmo. E graças a Deus eu tô conseguindo. E aqui eu percebi, você tem vestido, blusas. É pra quê? Tudo quanto é idade, assim, desde a mocinha. Porque hoje as meninas com 14, 15 anos são mulheres. Até uma pessoa já adulta. Como é? Sim, eu vou buscar atender as meninas dos 18 anos, que vão pra balada, que curtem balada, até os seus 35 anos. Tem estilo pra todas. Quando eu cheguei aqui, eu até pensei que você fosse, assim, designer de interiores, arquiteta. Porque é cheio de detalhes. Muito cheio de detalhes. Eu sou muito detalhista. Gosto das coisas do meu jeito. E eu fui buscando todos os detalhes. Deixei a loja com a minha cara. É bom que aqui a gente chega e leva o acessório também, né? Ah, com certeza. Porque você faz aquela produção, chega, passa final de tarde, a festa dali é poucas horas. Cadê o brinco? Aqui tem tudo. Brinco, colares, pulseira. Sai daqui já pronta. Carissa, o que vai usar nessa estação? O que você acha que é o carro-chefe? Olha, tá usando muito xadrez, né? Tá usando muitas saias, shortinhos, com meia calça, vão começar a usar muito. Continua ainda vestido. Mato Grosso e Escoiabana adora vestido. Adora vestido também, por causa do clima, né? Muito calor aqui. Então merece um shortinho, um vestidinho. E o pique cara, gente, as aradas estão cheias. É uma peça por modelo, assim? Sim, uma peça por modelo. Às vezes tem peça exclusiva, às vezes tem duas iguais, mas BMG e cores diferentes. Muito legal, como você estava dizendo, essa relação com as amigas de montar o modelito. A pessoa passa a ser cliente, você já identifica. Sim. E muitas vezes você já faz a compra pra essa pessoa. Nem facilita tanto a vida a gente ter uma loja que meio que fiel, assim. Sim, exatamente, exatamente. Já sei o gosto das minhas amigas, das clientes que vão frequentar aqui. Então vou trazer todas as peças ao gosto do cliente. Esse vestido é daqui. Essa blusa também é daqui? Ah, legal. Gente, não tem jeito. Eu cheguei aqui pra trabalhar, pra gravar, olhei e falei, não dá. Tive que trocar minha roupa. Obrigada. Quem é VIP, passa por aqui. Tive que trocar minha roupa. Tive que trocar minha roupa.